Olha o hit do barão Chamei no contatinho Renata e Rafaela Ela me falou que ia ser mais amiga dela Mas eu falei que ia ter baile do Mandela Ela disse fechou, tamo junto então já era Já tô com a Nordoff e o copo na mão Pra quem curtir uma brisa do ver, não falta não Quando cheguei no baile, o DJ parou Quando cheguei no baile, o DJ parou Solta aquele pontinho que o JM chegou Arigato, me espivoco Vai novinha, paralisa em cima do meu piro Me espivoco, arigato Vai novinha, paralisa depois treme seu popô Arigato, me espivoco Vai novinha, paralisa em cima do meu piro Me espivoco, arigato Vai novinha, paralisa depois treme E esse popô, menina Chofra! Tá gostosinho, tá? Tá só o meu piro! Ela me falou que ia chamar as amigas dela Mas eu falei que ia ter baile do Mandela Ela disse fechou, tamo junto então já era Já tô com a Nordoff e o copo na mão Pra quem curtir uma brisa do ver, não falta não Quando cheguei no baile, o DJ parou Quando cheguei no baile, o DJ parou Solta aquele pontinho que o JM chegou Arigato, me espivoco Vai novinha, paralisa em cima do meu piro Nesse boco, arigato Vai novinha, paralisa depois treme E esse popô Arigato, me espivoco Vai novinha, paralisa em cima do meu piro Nesse boco, arigato Vai novinha, paralisa depois treme E esse popô Chofra, menina Gostos lutar I better see a song, man Oh, my son, tem meus papás, barulha aí